Felipe Neto ganhou um prêmio, confira! Maravilhoso, meu irmão, a gente vai derrubando o vídeo, por favor! Muito feliz, Matinho, mais uma vez, para a gente fazer o vídeo. Olha, se tem uma coisa que eu entendo muito bem, é de números. E os números que o nosso premiado explicam muito para sobre ele. 10 milhões de seguidores no Twitter, 35 milhões no YouTube, 11 milhões no Instagram, e 8 bilhões de desastrações em seus vídeos. Será justa toda a forma de amor. Senhoras e senhores, com vocês, Felipe Neto. Uhul! Uhul! Lindo! Uhul! 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 E aí